Vamos pegar um grande coelho, porque as coelhas não passam. O Luri! Nossa, ai, tô devagada. Olha o Luri, tá aqui. Se essa Jessie ganhar, eu vou dar um tapa no chueiro. Outro dia falou que era mais rápido. Outro dia eu tava sã. Deixa eu ganhar. Ganhou? Você vai te dar um tapa onde? Não, vou me dar tapa, não merece. Uma double kill, cadete? Não, desculpa. Não adianta, ela tá marquinha, hein? Uhum. Não posso, tô jogando. Joga online e não se pausa! Não posso! Eu tenho uma voz sexy. O que é? Eu tenho que, banhar, levar esse produto depois. Aí começou vesgo! Não consigo matar ninguém Tu tá Tu tá Tu me passou Ah, não, não sei se que nem vontade O barco Não, tu tá empacado Hora de me perseguir Ah Toda hora que eu vejo o Lune Eu mato O que ele te fez pedir Nada É a vida Eu tenho uma amiga E a cachorra dela é vida E quando ela morreu Aí você morre Que piada Garotinho de oito anos Não ganha Sorte que eu tô toda lagada Ah, não ganhei Ai Ai Tchau.